E aí, humanidade youtuber, aqui fala o The Daniels, e bom, eu tô de volta de novo. Cara, eu acho que é sempre assim, eu começo a fazer o vídeo, aí eu tenho que falar que eu tô de volta, e depois eu tenho que falar que esse não é o assunto do vídeo, mas enfim. Assim, antes que vocês saiam aí nos comentários xingando a gameplay de fundo nuclear de Amitar, eu acho que eu tava com ela silenciada, não me lembro, porque foi num dia que me falaram sobre o negócio de feeling, silenciador e tal, e eu coloquei pra ver como que era realmente o feeling dela, e o feeling de Amitar silenciada é realmente muito bom. Tanto que eu peguei a nuclear, né, mas sei lá, não sei qual foi o score final, só sei que tá na minha pasta aqui. Mas vamos ao assunto realmente da gameplay. Eu tava desanimado esses dias pra cá, e eu também tava com a internet bem fodida, a conexão praticamente caiu pela metade da minha internet, e aí eu não pude postar. Eu tava cheio de vídeo preparado já do Orangeens, mas eu não pude postar. Vocês podem ver que no começo eu postei quatro vídeos, eu tava pretendendo postar mais cinco no dia seguinte, só que eu simplesmente não pude. E eu também fiquei de recuperação de algumas matérias, então ferrou mais ainda no meu esquema de postagens e tal, mas eu tô de volta ativo, sei que eu posso falar isso, porque são uns quatro, cinco dias fora. Mas voltando ao assunto novamente. Eu tô de volta, eu pretendo trazer uma rotina, uma agenda mais fixa. Então, o que eu pretendo... Ai, caralho. Qual é a minha proposta pra vocês? É vídeo segunda, quarta, sexta e sábado. O vídeo de sábado seria mais alguma coisa aleatória, uma partida ao vivo, alguma coisa assim. Os vídeos de segunda, quarta e sexta são vídeos mais... ou informativos, ou sobre algum assunto, ou se vocês quiserem saber mais sobre mim, frequently asked questions, essas coisas. Deixem aí nos comentários o que vocês querem nos vídeos semanais, e no vídeo de sábado vai ser um vídeo mais aleatório com os meus amigos, porque eu não tenho muita coisa pra fazer no BO2, a não ser jogar com os meus amigos e ficar conversando. Mas aí vem a novidade que eu queria trazer pra vocês. O canal do NoBodyClan, ele tá voltando à ativa. Tá com o meu amigo Duke, do Legendary, de editor. Ele vai editar não todas, mas algumas montagens. Vou deixar o canal do Duke aí na descrição e o trailer de uma montagem que ele fez pra mim, Rise of the Immortals, que é comigo e com o Bruno Capri, uma dual stage nossa. O trailer tá simplesmente épico, o Duke edita bem pra caralho. Demais, mano, recomendo demais o Duke, ele é muita gente boa. Conheci ele na Batalha dos Games também. Nossa, tenho nem palavras, mano. O cara é muita gente boa, muita gente fina. Mas vamos parar de lamber um pouco as bolas e voltar ao assunto do vídeo. Eu tô recriando o canal. O antigo canal do NoBody vai ficar inativo ali, eu vou criar um canal do zero, porque eu pretendo ter parceria com esse canal no futuro. Todos os membros que estavam no canal do antigo NoBody estão sendo kickados do Clancy, estão sendo dropados. Por enquanto tá só eu como líder e o Bruno Capri como sub-líder e o Duke como editor. Os outros eu mesmo vou convidar, então não vai ter RC, não vai ter Recruit, Challenge nem nada. Vão ser convidados por mim. E se eu sei que você joga muito bem, se você é meu amigo, se você, sei lá, você provavelmente possa ser chamado também pro NoBody. Mas não vai ter nada de, ah, me chama pro Clã, me chama pro Clã. Não, não vai ser assim. Vai ter uma divisão do Sniper, que eu vou ver quem que vai cuidar dela, quem que vai ser o líder. E se ele quiser fazer um RC pra parte do Sniper, ele vai ficar totalmente livre pra fazer. Se o Clã tiver sendo monetizado, eu vou ver esse negócio direito de dividir com os membros do Clã os ganhos ou não. Não sei como é que eu vou fazer, mas vai ter aí na descrição o canal do novo Clã. Não é mais The Nobody Clan, agora é We Are Nobody. Eu tô com uma ideia totalmente nova pra ele, pra trazer pro Ghost. E aí vem a proposta, não vai ser mais montages de feeds. Pô, são ser também beast modes, tipo nucleares rápidos, essas coisas. Eu não sei se eu vou chegar a fazer vídeo comentado pro canal. Eu acho que não. Porque eu já perco bastante tempo fazendo vídeo comentado pro meu canal. E eu acho que eu não conseguiria tomar conta de dois canais comentando nos dois. Tanto que já me chamaram pra canais como... Meu amigo Cid me chamou pro Stomp Clan e pra Brazilians Pup Stompers. Mas eu não aceitei porque eu realmente não tenho tempo. Todas as gameplays que eu pego, eu realmente quero postar no meu canal e comentar elas. E sei lá, eu meio que quero focar só no meu canal. E esse é um projeto à parte. Então eu recomendo a todo mundo que se inscreva. Eu quero tentar pegar pelo menos mil inscritos naquele canal assim. O mais rápido que puder. Porque quando pegar mil inscritos é quando a coisa começa a fluir. Até os mil ficarem naquele... Ah, temos que ganhar inscritos, temos que conseguir. Quando chega no mil a coisa começa a fluir mais sozinha. Você não precisa ficar divulgando tanto aquilo lá, entendeu? É bem interessante. Então por favor se inscrevam. Eu não sei se eu vou reupar alguma montagem do canal antigo do NoBody. Provavelmente eu acabei roupando alguma. Mas eu vou ver. Eu vou conversar com amigos youtubers gringos. Pra ver se eles conseguem ajudar também na divulgação. Então... Se vocês gostam do meu canal. Das montages que eu posto. Dos make beast modes que eu posto. Podem se inscrever no canal do NoBody. Porque não vai ser só montage. Vão ser beast modes também. E eu juro pra vocês que vai ter o melhor conteúdo lá. Se precisar eu comento alguma coisa pra vocês. Mas eu acho que eu não vou acabar comentando. Mas... Fica aí a dica. Eu vou postar gameplays dos meus amigos também. Então... É isso. Por enquanto os membros são eu como líder. O Bruno Capri como sub-líder. O mortal. Que é o Guto. O Orion I-Mortal. Ele vai ser o encarregado da liderança do... Da parte do sniper do clã. Então ele também é membro do clã. Ele é membro do NoBody Clã. E de nenhum outro clã. Que isso fique claro. Agora... É... O Duque como editor. Ele não vai editar todas as montages. Ele vai editar as montages que eu pedi pra ele. Então as outras montages sou eu que vou editar. Não sei se... Eu vou editar montages pros outros membros do clã. Ou só as minhas e as do Bruno. Se o Bruno quiser editar a dele também. Eu também vou editar por ele. Se ele quiser editar eu deixo ele editar. Mas... As edições básicas do Semantic Buds. Essas coisas que nem estão no meu canal atual. E desculpem se o comentário estiver um pouco confuso. Eu estiver com uma voz bastante cansada. Porque são três da manhã. E como eu falei eu não estou muito animado ultimamente. Recuperação. Estudar. Prova. Eu estou uma semana sem jogar COD. Então eu já vai aí falar umas coisas pessoais. Estou um pouco desanimado com um monte de coisas. Um monte de coisas que vem acontecendo ultimamente. Que simplesmente vem me deixando tipo... Com... Como é que eu posso falar? É... Sei lá. Desanimado. Sem vontade de jogar. Sem vontade de postar vídeo. É uma coisa que eu tenho feito ultimamente. Conversado com meus amigos no Skype. Jogado outros jogos. Então eu realmente peço desculpas para vocês por isso. Mas vamos lá. Vamos lá. A vida continua. É isso. E... Se alguma coisa está dando errado na sua vida. Tudo que você tem que fazer é tentar contornar. E ter a volta por cima. Porque... A vida não te dá tempo de ficar parado. Essa é a verdade. Você não tem tempo de ficar parado. Você não pode... Ficar parado. Você sempre tem que ter movimento. Você sempre tem que estar pensando. Continuando. Você não pode ficar trancado no seu quarto. Deixar as coisas acontecerem. Então... Aí fica uma dica para quem é inscrito no meu canal. Se você quer alguma coisa. Vá atrás dela. Porque... A vida não vai te dar. Você tem que fazer tudo com esforço. E é isso que eu quero fazer com o meu canal. Eu quero que ele cresça. Eu quero que o canal do NoBody cresça. Eu quero ser conhecido no YouTube. É isso que eu quero. Eu quero... Ter a maior interação que eu puder com os meus inscritos. Então... É isso aí, galera. Aqui quem fala é o The Daniels. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do comentário desse vídeo. Se não gostou. É isso aí, cara. É a vida. Eu não posso agradar a ninguém. Quer dizer... Eu não posso agradar a todo mundo. Mas se você gostou, deixe um like favorito. Comente. Se inscreva no canal do WeAreNobody. Eu vou ficando por aqui. E mais uma coisa que eu tinha para falar para vocês. Que eu acabei de lembrar. Aproveitando esse final de gameplay aqui. Eu estou precisando de banner e logo para o canal. Então, se você é... Um... Como é que é? Um editor. Se você não já é FX, sei lá. Se você faz banner e logo. Por favor, me envia um e-mail com o seu meio que portfólio. Com as logos e banners que você já fez. Mas basicamente o que eu quero é um banner. Meio que no estilo do canal do Overpower. O Overpower, do Doom. Eu vou deixar o canal desses também na descrição. E é escrito WeAreNobody. Em preto e branco. Tipo, o estilo assim. A letra branca, o fundo preto. A letra meio rachada e quebrada assim. E o logo do clã é um N. No mesmo estilo. Meio rachado assim. Então, se você consegue fazer isso. Por favor, faça e me envie por e-mail. Se você acha que você consegue fazer isso. Eu vou deixar também o e-mail do clã na descrição. E você me envia os seus trabalhos anteriores. Que se forem bons. Eu vou entrar em contato com vocês. E quem fizer o que mais me agradar. Vai estar ali como logo e banner. Se você tiver canal, eu vou divulgar o seu canal. Em um vídeo. Claro. Ou eu vou deixar ali na barra de parceiros do clã. Falando o que foi você que fez. Então, eu acho que esse vídeo já se estendeu um pouco mais do que eu imaginava que se estenderia. Então, valeu. Falou. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E fui. Um abraço, gente. Um abraço, gente.